Olha só o que diz a Palavra de Deus pra mim e pra tua vida, lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 12. Veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Olha o que diz a Palavra do Papai, e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Queridos, eu quero que você guarde esse versículo, sabe por quê? Essa informação aqui vai nos fazer entender uma coisa, Mefibosete morava em Lodebá. Lodebá é uma terra sem pasto, uma terra seca. E Mefibosete vai parar naquele lugar justamente pelas perdas que ele sofreu, por tudo que ele passou. Mas sabe o que é que você vai observar a respeito de Mefibosete na terra de Lodebá? Que ele vai construir algo ali. Ele vai construir algo. É, você vai entender, quando você lê todo o conteúdo, você vai entender que ele vai. Olha aqui, ele vai construir uma família. Ele vai casar, ele vai ter filho. Você tá entendendo? Agora eu quero que você imagine uma coisa. Alguém que já teve tanto e perdeu tudo quanto tinha, poderia ser alguém que não construiria mais nada na sua vida. olharia somente pro seu passado, enxergaria todas as perdas que sofreu e olharia pro presente, enxergaria a crise onde está e diria o que adianta? Construir uma família se eu perdi a minha, meu próprio pai, meu avô morreu no campo de batalha? Pra quê? Construir algo solidificado aqui no meio dessa terra, sem pasto? Se eu tive já palácios à minha disposição e isso me foi tirado, não adianta construir mais nada. Imagina se ele tivesse pensado assim. Mas não, Mephibozete foi alguém, querido, que mesmo com um passado doloroso, que mesmo vivendo tempos de crise em uma terra difícil, vivendo na casa dos outros de favor, ainda assim ele construiu algo. E olha só, não foi somente ele que saiu da terra de Lodebá. Aquilo que ele construiu também saiu. E ele levou pra dentro do palácio a sua família. Sabe o que é que eu entendo? Eu entendo que em tempos de crise, Deus nos faz construir algo. Que quando chega dias melhores, não somos nós somente que adentramos nele, mas aquilo que nós construímos na crise também entra. Sabe? Eu tenho certeza que tem gente que tá aqui, que quando alguém chega na tua casa e vê o que Deus tá fazendo na tua vida, e vê o teu crescimento, o teu amadurecimento, eu tenho certeza que existem coisas na tua vida que você faz questão de falar assim, mas isso daqui foi construído em tempos difíceis. Mas isso daqui foi naquele tempo em que as coisas não eram tão fáceis. Isso daqui foi conquistado em meio à escassez, não é? Esses troféus que nós trazemos pra nossa vida em tempos de crise e levamos conosco pros dias melhores, eles têm um sabor diferente. Eles têm um sabor de sobrevivência. Eles têm um sabor de superação. Eles têm um sabor de vitória. Ei! Que em tempos de grande abundância, de grande fartura, nós não adquirimos, não é? O Senhor tá dizendo assim pra você que no meio da crise Ele tá te fazendo construir, no meio da crise Ele está te fazendo investir, no meio da crise Ele tá te fazendo prosperar em algo, que quando esta crise passar, e dias melhores chegar, você não vai entrar num tempo de abundância sozinho, o que você construiu aí em meio às crises entra contigo. A Bíblia vai dizer que Mefibosete vai sair da terra de Lodebar e vai habitar nos palácios, novamente, onde é o seu direito. Você tá entendendo? Porque um dia uma promessa se cumpre na vida dele. Ei! Mas enquanto a promessa não chegava, Ele estava vivendo, Ele estava construindo, Ele estava fazendo algo que não morreria naquela terra sem pasto, mas que iria com Ele pra outros tempos, e tempos ainda melhores. Papai tá dizendo pra você, não é porque tudo tá difícil que você vai cruzar o braço, não é porque tudo tá complicado que você vai só reclamar, não é porque as coisas estão em tempos de adversidade que você vai se render, não. Aonde você está, você vai começar a olhar o que eu posso fazer, com o que eu posso me ocupar, o que eu posso construir aqui nesse lugar, que eu posso colaborar, trabalhar, operar, movimentar. Você não vai ficar inerte aí onde você está, não. Você vai construir algo que vai contigo pra dias melhores, e lá servirá de troféu de vitória, pra mostrar o quanto teu Deus te sustentou em meio à crise. O quanto teu Deus te deu estrutura pra se movimentar e pra prosperar em lugares que eram completamente inoportunos. Queridos, te prepara, dias melhores estão chegando, mas é exatamente nesse tempo de crise que Deus está te prosperando. E você vai levar o que hoje está sendo construído aí, olha aqui, pros dias em que as promessas se cumprirão na tua vida, e você vai comemorar, e vai ter prazer de mostrar os troféus que você alcançou, conquistou, na época da adversidade. Deus está falando pra você nessa hora, se movimente, produza, não para, construa, se aperfeiçoe, faça alguma coisa, mas não se entrega. Mephibosete poderia olhar pra tudo aquilo que ele perdeu, e supervalorizar isso na sua vida. Mas aí ele não conseguiria mais construir nada. Quando a gente olha pro que a gente perdeu, a gente dificilmente consegue construir alguma coisa a partir daquilo. Mas quando a gente olha praquilo que ainda nos restou, ei, a gente constrói troféu de vitórias, a gente constrói uma nova história, que ó, sai daquele tempo de crise, de dificuldade que nós estamos, e alcança novos tempos junto conosco. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui, se ele tivesse olhado somente pro que ele tinha perdido, ele jamais construiria nada naquele lugar. Mas ele resolveu olhar pro que ele ainda tinha. Ele perdeu seu pai, ele perdeu seu avô, ele perdeu os palácios, ele perdeu riquezas, ele perdeu súditos, ele perdeu amigos, ele perdeu muita coisa. Mas ele ainda tinha fôlego de vida, mas ele ainda tinha saúde, mas ele ainda tinha força, mas ele ainda tinha fé. Você está vendo? Olha praquilo que te restou, olha praquilo que você ainda tem, porque vai ser a partir disso, que você vai construir algo, que vai te fazer conquistar troféus de vitória, que sairão com você do tempo de crise pra um tempo de cumprimento de promessas de Deus. E lá, esse troféu vai ter um gostinho diferente, gostinho de sobrevivência, gostinho de superação, e ninguém pode roubar isso de você. Construa hoje o que você quer comemorar amanhã. Construa hoje o que você quer levar contigo pra dias melhores amanhã. Não deixe pra depois, porque é em tempo de crise que Deus te faz prosperar. Você crê? Toma posse, recebe, entende que Deus está falando contigo? Então confirma aí nos comentários com o teu. Amém? E aí